Olá, socios do Simpol. Eu sou Noel Baratieri, integro a Banca de Advogados Baratieri Advogados Associados e há quatro anos temos o prazer e a honra de firmar e manter a parceria com o Simpol para atender os policiais civis catarinês. Então, prestamos serviços jurídicos de toda a natureza para os nossos policiais civis. Temos essa parceria honrosa de muitos êxitos durante esses quatro anos. Eu quero hoje parabenizar o Simpol pelos seus 34 anos, 34 anos de luta, de belas conquistas, resistência pelas causas que são do interesse dos nossos policiais civis catarinenses e também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso poder judiciário, para parabenizar a nossa justiça catarinense pelo dia da justiça. O nosso poder judiciário sempre esteve muito aberto às nossas ações, às nossas demandas, que sempre atendeu de forma muito justa os pleitos que nós, enquanto assessoria jurídica do Simpol, levamos, procuramos o poder judiciário. Então, parabéns ao Simpol, 34 anos, parabéns ao poder judiciário catarinense pelo dia da justiça e obrigado ao Simpol pela oportunidade de, há quatro anos, estarmos juntos nessa caminhada, sempre na luta diária, permanente, constante, pelos pleitos justos, corretos e adequados dos nossos policiais civis catarinenses. Sócios do Simpol, me chamo Maico Antunes, sou advogado da Baratheira Advogados e nesse período de quatro anos que a gente está de parceria com o sindicato, tive a honra e o prazer também de atuar em diversas demandas, cuidando de ações de improbidade, ações criminais e toda a parte da questão funcional dos sócios do Simpol. Então, estou aqui em conjunto com os meus colegas hoje para parabenizar o sindicato por esses 34 anos de luta e também parabenizar o poder judiciário catarinense pelo seu dia, o dia da justiça. Olá, Sérgio do Simpol, eu sou a Natália, sou advogada da Baratheira Advogados, também atuo nas causas dos policiais civis catarinenses e no dia de hoje eu quero parabenizar o Simpol pelos seus 34 anos, quero parabenizar também o nosso poder judiciário pelo dia da justiça. Amigas, amigos policiais civis de Santa Catarina, meu nome é Justiliano Pedroso e com muita satisfação faz parte da Baratheira Advogados, essa equipe que dá assessoria jurídica ao Simpol. E quero passar nesse momento aqui para parabenizar você, policial civil, por fazer esse teu sindicato tão grande, tão forte como é. Parabéns, Simpol, pelos teus 34 anos. São 34 anos de luta em defesa da categoria. Estamos juntos nessa. Que bom, que bom que a Baratheira pode participar dessa história. Olá, sócios e sócias do Simpol, meu nome é Lucas Rodrigues Alves, também faço parte e integro a equipe da Baratheira Advogados, assessoria jurídica do sindicato, que atua na defesa e nas garantias dos sócios e sócias de todo o Estado de Santa Catarina. Gostaria de parabenizar o sindicato por seus 34 anos e que continuem durante muitos e muitos anos na luta e na defesa dos direitos dessa classe tão importante para a sociedade catarinense. Olá, sócio do Simpol, meu nome é Fernando, sou advogado e integrante da Baratheira Advogados e quero hoje parabenizar o Simpol pelos seus 34 anos e dizer que é um prazer, uma honra poder atuar na defesa dos interesses dos nossos policiais civis. Olá, eu sou a Bruna, integro a Baratheira Advogados e venho hoje parabenizar ao Simpol pelos 34 anos de história e dizer que é uma grande alegria fazer parte da assessoria jurídica e da defesa dos policiais civis que lutam sempre para prestar um serviço público de segurança de qualidade para a Santa Catarina. Então aqui é parte da Baratheira Advogados, há outros profissionais da Baratheira que também presta serviço ao Simpol, estamos uma baratheira ilmanada, unida, fortalecida para prosseguir com essa parceria com o Simpol e continuar a fazer cada vez serviço de melhor qualidade, de excelência para o nosso policial civil de São Catarina. Então meus parabéns Simpol pelos seus 34 anos, que muitos e muitos outros aniversários venham e que o Simpol continue sendo essa força organizacional a serviço de melhorar as condições de vida, melhorar os direitos, melhorar as garantias dos policiais civis catarinenses. E a Baratheira quer continuar nessa parceria que seja cada vez mais longa para servir aos policiais civis de Santa Catarina. Então parabéns Simpol, muito obrigado pela nossa parceria que já supera quatro anos. Obrigado por assistir.